De facto, aqui chegados, percebemos e torna-se evidente a absoluta inoportunidade desta comissão de inquérito. Esta comissão de inquérito foi apenas mais um dos vários ataques que o Partido Socialista da Madeira tem lançado ao Centro Internacional de Negócios. De mãos dadas com outros socialistas que ao longo do tempo têm prejudicado o Centro Internacional de Negócios. E o Centro Internacional de Negócios não precisa, não precisava e não merecia e não havia justificação para estes ataques. Esta comissão de inquérito foi uma evidência de tudo isso. Todas as suspeitas, diria mais, as insinuações não têm qualquer suporte factual. São falsas. Não há nenhuma matéria que ponha em causa aquela que foi a decisão tomada em 2016-2017. Com base num parecer do Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, figura ligada aos próprios socialistas, que nesta casa classificou as dúvidas do Partido Socialista da Madeira como dúvidas metafísicas. Mas, precisamente porque se encontravam sós. E foi isso que disse o Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Está o Partido Socialista da Madeira cheio de dúvidas metafísicas que não são acompanhadas neste momento pelo Estado português, que não são acompanhadas por outras figuras do próprio Partido Socialista e que continuam a perturbar o Centro Internacional de Negócios. O que se tem aqui que dizer hoje, o que se tem aqui que dizer hoje, de uma forma muito clara, é que o interesse público foi cumprido, foi salvaguardado, num contexto em que vigorava no ordenamento jurídico português, uma norma em 2016 que permitia esta decisão. E tomar decisões nestas circunstâncias é isso, é escolher, de entre as várias soluções que a lei abstratamente previa, daquela que consubstancia, no caso concreto, a melhor e mais oportuna solução jurídica do ponto de vista do interesse público. Foi isso que aconteceu. O que aqui ainda ninguém disse é que o processo da Comissão Europeia põe em causa, em primeiro lugar e acima de tudo, uma norma que o Estado português fazia vigorar no seu ordenamento jurídico. Portanto, a crítica, o processo de infração, a censura da Comissão Europeia é contra o Estado português, que fazia vigorar no seu ordenamento jurídico uma norma que foi depois posta em causa. Mas foi com base nessa norma que foi tomada esta decisão. E há uma coisa que nós não temos qualquer dúvida, e isso tem aqui que ser dito, é que esta decisão cumpriu o quadro legal português na altura. salvaguardou o interesse público. Mas mais que isso, atribui a concessão, atribui esta exploração a uma sociedade que em momento algum, cujo desempenho, em momento algum, foi aqui posto em causa. Portanto, é falso o que aqui foi dito pelo líder parlamentar do Partido Socialista. E isso tem que ser aqui reforçado. É falso o que se desou os contribuintes. É falso. Salvaguardou-se o interesse público, reforçou-se o interesse público, fomos ao encontro daquilo que se exigia na tomada de decisões. Mas mais que isso, é também falso o que disse aqui o líder do Partido Socialista, aliás, o líder parlamentar do Partido Socialista, que refere que se atropelou as melhores práticas de contratação pública. É falso. Porque o próprio Estado português fazia vigorar no seu ordenamento jurídico, no quadro da contratação pública, uma norma que permitia esta decisão. Aqui chegados, temos que dizer de uma forma clara, cumpri-se o quadro legal português da altura, entretanto posto em causa pela Comissão Europeia. Mas cumpri-se. Mas mais que isso, a nível substancial, cumpri-se o interesse público. Tomou-se uma decisão que fechou a porta, e a expressão não é minha, é também uma expressão do Sr. Professor Eduardo Faz Ferreira, fechou-se a porta, a que outros abutres viessem tomar conta do Centro Internacional de Negócios e que pudessem sim pôr em causa o interesse público. E isso deve aqui ser dito. Se calhar o que o Partido Socialista queria era abrir a porta aos abutres. Isso nós não permitimos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto